E ae DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela um original Ae, sabe aquele beat simbolado que faz você suar xereca no automático? Ele mesmo Ela senta travando a buceta, ela é sinija, não segue sanal Ela é defeita usando a boquinha, só no zigão que te deixa ter guia Perto de sangue, trinta, pirão, corda, guia, caba tu, nunca tome o sentia Vai, joga xereca com força, bomba no avião, te falo legal Sou gota, 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 caindo 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 ca Ílida Ouvau Lança-se pura pô, só mão dera original Ela senta travando a buceta, ela é sinija no sexo anal Ela é defeita usando a boquinha, só no zigão que te deixa ter guia Perto de sangue brulha, puxa,'vea tu nunca toma um sentia Vai, joga xereca com força, tovo na viante, fogo legal Sou canibal, 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 carregando da bunda no sexo anal Só canidrada tomou a buceta, mas pra se ficar na loja pensando Ela joga na venda com força, tovo na viante, fogo legal Sou canibal, canibal, carregando da bunda no sexo anal Sou canibal, canibal, carregando da bunda no sexo anal Ungar, ungar, ungar Uga, uga, uga Uga, uga, uga Uga, uga, uga Uga, uga, uga Ire caníbá Ire, caníbá Amém.